Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Vai prorrogar, hein? Porém, com valor menor. Guedes anuncia que pode prorrogar, porém, com R$ 200,00 a parcela por mais dois meses. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. No quadro, e agora, Leandro? Ministro Guedes deu uma nota onde ele informou que o auxílio emergencial pode ser prorrogado por mais dois meses, porém, com valor menor. R$ 200,00. De R$ 600,00 para R$ 200,00 para continuar o auxílio durante mais dois meses. E com R$ 200,00? Tudo fechado, tudo com a pandemia, todo o comércio aí na situação que está. Será que R$ 200,00 vai fazer efeito? Será que os R$ 200,00 vai fazer alguma cosquinha? Vamos ver a nota que Guedes deu. Guedes admite prorrogar auxílio emergencial por um ou dois meses, mas com valor de R$ 200,00. Para o ministro, benefício não poderia superar o valor da Bolsa Família, pois, e diz, que de forma geral, são mais vulneráveis que trabalhadores informais. O ministro Paulo Guedes, da Economia, admite a possibilidade de estender a concessão do auxílio emergencial, voltado principalmente a trabalhadores informais. Por um ou dois meses, Guedes, no entanto, defende que o valor de R$ 600,00 seja cortado para R$ 200,00. Isso que vocês estão ouvindo, R$ 200,00. O auxílio foi criado para durar apenas três meses, com valores concedidos em abril, maio e junho, com a prorrogação por dois meses, permaneceria até agosto. O discurso, pela prorrogação, representa uma mudança de posição da equipe econômica, antes, contrária à extensão da medida. Mesmo assim, a redução do montante concedido é definida como fundamental. Esse valor de R$ 200,00 é como se fosse uma ajuda que ele estaria dando, uma ajuda de custo, para as pessoas se manterem, uma porque eles acreditam que agora, no mês de junho, tudo começa a voltar ao normal. O comércio vai abrir, vão trabalhar, o comércio vai estar a todo vapor, e acredita ele que com mais dois meses dando R$ 200,00, é uma ajuda que vai estar dando para o pessoal informal, para dar uma continuidade no trabalho. Então, segundo ele, R$ 200,00, essa medida vai ajudar bastante essas pessoas. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Se voltar para R$ 200,00, quem sabe não dá para estender um mês ou dois, segundo ele, tá? Ele já afirmou, R$ 600,00 não dá, disse Guedes em reunião com empresários na terça-feira, dia 19. O que a sociedade prefere? Um mês de R$ 600,00 ou três meses de R$ 200,00? É esse tipo de conta que estamos fazendo. É possível que aconteça uma extensão. Mas, será que temos dinheiro para uma extensão de R$ 600,00? Acho que não, afirmou ele, o ministro. Para Guedes, o benefício não poderia ser maior que R$ 200,00, porque esse valor pago aos beneficiários do Bolsa Família, que, de forma geral, são mais vulneráveis que trabalhadores informais. Se a Bolsa Família é R$ 200,00, não posso pagar mais que isso. É um chofé de táxi no Sudeste, disse. Então, ele não quer, ele não pode pagar mais que R$ 200,00. O titular da equipe econômica ainda defende um equilíbrio na medida também por, segundo ele, haver riscos de as pessoas não trabalharem mais e faltarem produtos nas prateleiras. Se falarmos que vai ter mais três meses, mais três meses, mais três meses, aí ninguém trabalha. Ninguém sai de casa e o isolamento vai ser oito anos, porque a vida está boa, segundo ele. Está tudo tranquilo e aí vamos morrer de fome do outro lado. É o meu pavor, prateleiras vazia, disse. Portanto, está aí a nota de Paulo Guedes referente à extensão do auxílio emergencial, que pode, sim, ocorrer no valor de R$ 200,00. R$ 200,00, segundo ele, que pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer também é, ao invés de fazer mais de dois meses de R$ 200,00, eles fazerem mais um mês de R$ 600,00. Talvez isso possa acontecer. Ao invés de pagar dois meses de R$ 200,00, pode ser que a proposta seja mais dois meses de R$ 300,00, ou um mês de R$ 600,00, né? Acredito eu que duas parcelas de R$ 300,00, já que ele quer reduzir para R$ 200,00, seja duas de R$ 300,00, que vai dar R$ 600,00. Vamos ver. Está aí para vocês a nota dada à folha aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda dentro do quadro. E agora, Leandro, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar para vocês o link na íntegra da nota de Paulo Guedes referente a esse assunto. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.